Olá, está no ar na TV Beltrão o programa Dentro do Fato, onde iremos discutir a importância da Unipar no Ensino Superior no Estado do Paraná. Contamos com a presença da jornalista Larissa e também com o diretor da Unipar de Francisco Beltrão, o professor Claudemir José de Sousa. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao nosso programa. E já queremos, já indagando o senhor, professor, historicamente como que surgiu a Unipar no Paraná. Bem, boa noite, Madruga. Boa noite, Larissa. É uma história interessante, uma história de 37 anos de luta e de dedicação ao ensino superior. O nosso reitor, vindo da cidade de São Paulo, o doutor Cândido Garcia, se dirigiu ao interior do Estado do Paraná por acreditar na potência e na pujança do interior e por acreditar que poderia estar contribuindo, levando educação de qualidade aos menos assistidos. Feito isso e com essa filosofia em mente, ele se direcionou ao Moarama. Indo em Moarama, foi muito bem recebido e lá teve início a história da Universidade Paranaense. Começou com cursos de licenciatura, história, letras, pedagogia, sociologia, filosofia e, a partir desses cursos, fizeram da Universidade Paranaense o que ela é hoje. Então, caminhou. Na década de 80, recebemos novos cursos e, precisamente, em 1980, teve início o curso de Direito, o curso de Administração, de Ciências Contábeis e de Economia. Seguindo, então, dando sequência a esse crescimento da Universidade Paranaense, ele estendeu a outras cidades também do interior. Então, ele se direcionou a Cianorte, a Paranavaí, posteriormente Aguaíra, Toledo e Cascavel. E o campus mais jovem da Universidade Paranaense, o campus aqui de Francisco Beltrão. Então, é uma história interessante, porque sempre ele acreditou no interior. São todas cidades do porte de Francisco Beltrão. E quais são, hoje, contabilizando, quantos alunos hoje, em todas, os campos da Unipar tem e quais são os cursos? Sim, hoje temos em torno de 93 cursos superiores. Então, temos das licenciaturas aos cursos da área da saúde. A área da saúde começou na Unipar a partir da década de 90. Então, os cursos mais novos que temos são os cursos de Biomedicina e o curso de Estética e Cosmética, justamente acompanhando toda a vanguarda da área educacional. Porque o que destaca, que vale a pena a gente destacar da Universidade Paranaense, que é uma universidade que tem os seus gestores verdadeiros educadores, que se preocupam e fazem da educação a sua atividade, seu compromisso para realmente mudar, auxiliar a mudar a realidade das regiões onde ela está inserida. Então, temos mais de 20 mil alunos. Estamos entre as 30 maiores universidades do país. Então, estamos aí competindo de igual para igual com as maiores instituições. Fomos, só a título de exemplo, fomos a primeira instituição de ensino superior a transmitir ao vivo uma cirurgia em animais de grande porte, pela pujança da nossa área de veterinária. O hospital veterinário, então, foi o primeiro a transmitir ao vivo, pela internet, no ano de 2001, uma operação no animal de grande porte. Fora colações de grau, que já realizamos com instituições dos Estados Unidos, até eles ficaram admirados como podia uma instituição do interior do país estar com a tecnologia tão avançada quanto as instituições americanas. Professor, eu quero cumprimentá-lo, também cumprimentar ao madruga, claro, a toda a população que assiste ao programa Dentro do Fato e agradecer, desejar esse convite para esse primeiro programa e também me colocando à disposição para sempre que for necessário a minha presença no programa Dentro do Fato, que é um programa de muita informação, opinião e formação. Nesse sentido, vou estar falando em formação, professor. Professor, esses 20 mil alunos, quando se fala em Francisco Beltrão, não se fala de alunos apenas de Francisco Beltrão, e sim de alunos que vêm de vários municípios da região, fora da região, até outros estados, e que vêm pela existência da Unipar. Nesse caso, se fala em benefícios que a universidade pode trazer para municípios que se incluem na região, digamos assim, geoeducacional, o que isso representa e de que maneira esses benefícios chegam a outros municípios que não apenas Francisco Beltrão? Muito interessante o seu questionamento, inclusive hoje, na data de hoje, eu estive em Marmeleiro, conversando com o prefeito e colocando a Universidade Paranaense à disposição também da comunidade Marmeleiro, como eu estarei visitando as demais cidades e nos colocando à disposição. Porque a universidade, o papel da universidade é muito maior do que o papel de uma faculdade, porque a universidade, diferente de uma faculdade, se sustenta no tripé ensino, pesquisa e extensão. Então é bem diferente da faculdade que tem como compromisso somente o ensino. O objetivo é aproximar a universidade, então, da sociedade. Exatamente, porque só o ensino não sustenta a universidade. A universidade precisa estar investindo em ensino, na pesquisa e na extensão. E na extensão, Madruga, é justamente onde entra esse trabalho de parceria com a sociedade. Por que parceria? Porque sem a comunidade participando ativamente da vida da instituição, da vida da universidade, não tem como a universidade seguir adiante, como é o caso de todos os projetos de extensão que temos, seja do serviço social, seja do curso de biomedicina, enfermagem, do curso de direito, assistência jurídica gratuita, em busca de dar atendimento àquele cidadão que não tem condições de pagar um advogado. Então é papel da universidade de dar esse apoio a ele, o próprio centro integrado de apoio a projetos empresariais, do curso de administração, do curso de ciências contábeis, do curso de gestão comercial, que vem justamente a atender as necessidades regionais. Mas esse aí seria o grau de relacionamento da universidade com a sociedade sud-oestina, seria mais ou menos isso, professor? Exatamente. Mas vamos ao nosso intervalo e voltamos em seguida, debatendo sobre a importância da Unipar para o sud-oeste do Paraná, contando com a presença do professor e diretor Claudio Mir José de Souza. Legenda Adriana Zanotto